Será que se é um refúgio e que pire? Meu bonde não usa quita Onde é de chifre na bombita Tem certeza que quer uma treta Na moral, você não sabe estar A demanda pelos seus produtos caiu desde que fizemos nosso acordo Esse é o novo valor Espera, espera, espera É 10 mil É o preço justo Acho que devia aceitar De jeito nenhum Faça sua escolha Precisam de alguma coisa? Que sumam daqui Tem certeza disso? Pois parece que Sumam daqui Eu acho que sei do que precisam Acho que você não escutou, Barbie De um pequeno conselho Não ameacem o homem que serve a bebida Então você é o Vander O cão do submundo Eu esperava alguém mais jovem Esperávamos comerciantes que honrassem as palavras Então tá todo mundo decepcionado Before I get a young friend of the street I see fucking business and shit Don't show no motherfucking love to me I see a guy see trying to hide what you can't Look at me Hey, ô, soldadinha Eu tô falando contigo Não vai falar nada não, cara Viu? Calma, cara Soltar Calma, cara Você não é um cara mau, Keith Agora eu vou mostrar pra você O que é amor de verdade Assim você vai me entender Eu sei que vai entender o que eu sinto Você vai O funcionário da loja de eletrônicos atacou uma estudante colegial Você vai ser famoso Não é nada disso E eu só tava Então o que que é isso aqui As câmeras de segurança pegaram tudo Você não foi até o final Mas atacou uma garota menor de idade Vai ser fechada pela polícia e vai perder o emprego com certeza Não acha que a sua vida acabou? Meus rapazes vão prosseguir daqui em diante Vamos precisar das ferramentas Do piche Do queimador E do seu transporte Vocês são ciganos Roubem outro caminhão A chave do caminhão está comigo Quero que mandem um recado para o Jimmy McAvern Vocês mataram meu filho Pregaram ele numa cruz Nessa arma Tem uma bala onde foi entalhado o nome McAvern E quando a hora da crucificação dele chegar Eu é que vou bater os pregos Agora presta muita atenção Senhor 47 Ou seja lá qual for a droga do seu nome Isso aqui pode terminar de várias maneiras E é o senhor quem escolhe Mas pode ter certeza de que não vai terminar do jeito que o senhor está imaginando Porque até onde eu sei Está trancado aqui comigo E sou eu quem tem a arma Não O senhor está trancado aqui comigo E o senhor trouxe minha arma Amar seus filhos a ponto de morrer por eles Eu tenho que parar essa bola De qualquer jeito Oh calma Já era Ferro Era aqui mesmo não é Niko Esse lugar aqui tinha um cheiro forte de gol A vitória é minha Niko No último minuto você resolveu passar Você não serve como centroavante Oi segue Toda sua Corre Eu vou deixar o resto com você Eu pego Ele errou Não Eu estava mirando em outra pessoa No número 11 Como que ele chegou lá? Ai Faz esse gol Seu egoísta Eu Eu Escutei um pouco maravilhoso Sabe o que é que eu descobri Seu egoísta O quemuniza O que objetos O que異 É louca! Adorei, adorei. Agora isso tá ficando legal. Mas aqueles três não são muito da hora. Eles são incríveis. Eu tô animado, isso sim. A gente nunca vai... O quê? Isaac, você tá com medo? Temos que... Metem os golaços também. O monstro dentro de mim tá falando. Em uma situação de desespero, não temos que sentir medo. E sem mais empolgação! O Batra, eu tô chegando. E vou te passar. Ele pedala muito rápido, Adenso! Eu não vou deixar a franjinha. Que cara rápido. Então... Um chapéu? Se eu for na bola, a vantagem é minha. Pra esquiar. Direita? Um elástico no ar. Então é isso? Eu não vou deixar a mão. Que droga! Eu não consigo acertar ninguém! Eu não consigo acertar ninguém! Eu não consigo acertar ninguém! Ou eu sou ele e não consigo acertar ninguém! Ou eu nunca vou deixar a franjinha aí. Euo! Eu não consigo acertar ninguém! Eu soukam! Você não sabe com quem está lidando Eu sou um alfa Eu também Eu sou um alfa 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 E nunca mais ouço renascer Eu sou um alfa 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 Eu sou um alfa